E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplayzinha de Hard West, meus amigos. E vamos continuar aqui com a nossa história. Nós paramos exatamente aqui, no velho Mervin, onde a gente ia encontrar esse velho pra ver se tinha uma saída do vale. Vambora. Vamos falar com ele. Ih, ó o velho, mano. Na neve, havia uma velha cabana bem simples. Do lado de fora, um senhor magro cortava lenha, aproximasse da fazenda. Olá, você está morando aqui só? Ah, eu gosto de ficar só na maior parte do tempo. E o que traz vocês aqui? Eu não vou imitar, não, galera. Tô brincando. Velho Mervin. Vocês vieram ao velho Mervin por um motivo, não foi? O que querem saber? Alguma novidade? Como se esse inverno horrível já não fosse o suficiente. Aquele trem fantasma amaldiçoado acabou de passar. Essa desgraça trouxe uma avalanche que bloqueou a passagem leste. A única maneira de entrar é sair daqui. E se tudo isso não for suficiente, parece que também temos um assassino à solta. Mantenha os olhos abertos à procura da neve vermelha se você não acreditar em mim. É, mano, o assassino está matando muita gente e crucificando, né? Ouvi dizer que você conhece uma maneira de sair deste vale amaldiçoado. Sim, conheço. O caminho por aqui é melhor do que ninguém e ficarei feliz em ajudar. Se vocês me ajudarem primeiro. Veja, um tempo atrás um homem da cidade veio me visitar. Ele estava procurando uma maneira de sair daqui, assim como vocês. Aí eu disse a ele. Depois jogamos cartas. E vou te dizer, ele me enganou muito. Mas quando eu o peguei fazendo isso, ele pegou todo o meu dinheiro e foi embora. Caramba, o velho foi roubado, tadinho. Acho que vejo onde isso vai levar. Beleza, a gente vai ter que recuperar o dinheiro do velho, provavelmente. Não ligo muito para o dinheiro. Mas ele também levou uma lembrança minha. Você saberá quando encontrar. Consegui dar um tiro nas costas dele. Só que ele fugiu mesmo assim. Hoje em dia minhas pernas não são muito boas para correr atrás dos outros. Mas vi que ele correu para as montanhas a leste. Não há nada lá. Só uma mina antiga. Ah, já sei onde é, mano. Lá onde tem os bandidos, galera. Então o negócio é o seguinte. Encontre o trago que ele pegou e ajudarei vocês. Fechado? Vambora. Vamos encontrar o safado. Vamos encontrar o cara que roubou o velho. Ah, já agradeço de antemão, galera. Todo mundo que está dando like e compartilhando o vídeo aqui, tá? Vocês estão ajudando pra cacete o canal. Muito obrigado aí. Cara, esse lugar aqui, desse túnel destruído, a gente pode tacar uma dinamite e abrir. Mas é o seguinte. Será que eu tenho dinheiro pra poder comprar uma picareta, galera? Porque eu não quero perder o loot que tem ali. Aham. Vamos ver o armazém geral aqui. Estávamos prestes a entrar no armazém quando vimos um cartaz de procurado recém impresso pregado na porta. O rosto nele pertencia a um velho de aparência mal-humorada. Olá, parceiro. Como posso ajudá-lo nesse belo dia? Quem é o homem no cartaz de procurado? É o antigo dono dessa loja. Ele tinha um acordo com o Ritchie e o deixava cobrar a margem do cidadão por uma parte dos espólios. Caramba, que cidade corrupta. Mas agora que Ritchie está morto, o canalha fugiu com os ganhos ilícitos e os bens da loja provavelmente estão com medo da ira dos vizinhos. Caramba, mano. O cara fugiu com dinheiro geral. Estamos furiosos, senhor. Por isso a recompensa. Traga-o de volta para Boontown e nós pagaremos 40 dólares. O dobro se trouxermos as me... Caramba! Vamos fazer isso. Vamos rastrear o cara safado. Cara, a gente veio comprar e a gente descobriu uma missão. Ele cavalgou em direção a passagem na montanha do sudoeste. A emoção da caça. Já faz um tempo desde que... Oh, o Bill está feliz. Tá, vamos negociar. Tem uma picareta bem aqui, galera. Vamos comprar. Eu quero comprar a picareta. Aê, pronto. Comprou uma picareta. Seguinte, vamos sair da loja. Cara, a gente ganhou uma missão nova, cara. De rastrear o bandido. Vamos fazer isso. Vamos ir atrás desse cara primeiro. Pista. As carroças do lojista ganancioso devem ter ficado sobrecarregadas de suprimentos porque deixaram rastros profundos na neve. A trilha seguia pela estrada sudeste diretamente para a passagem da montanha que saía do vale. Vamos continuar procurando. Beleza. Galera, já agradeço aqui de antemão todo mundo que dá like e compartilha os vídeos, tá? Diogo Troia, Discípulo, o Ian. Todo mundo aí, mano. Todo mundo que está ajudando o canal aí. Vocês estão ajudando bastante. Ahn... Você finalmente alcançou a passagem. Uma enorme montanha de neve rochas bloqueiam a passagem. As trilhas, a entrada e o rio congelado desaparecem sob a neve. Vamos vasculhar. Aqui, Dino. Encontrei algo. O ambulante e as carroças deles sumiram, mas perto da avalanche encontramos rastros de uma carroça e alguns cavalos. Parecia que as carroças e os cavaleiros tinham ido para a noroeste ao longo do rio. Vambora. Vamos se apressar. Vamos atrás. Tem uma pista bem aqui. Preparam as armas, bando. Ah, estão bem ali, mano. Os caras estão bem ali, ó. Acampamento dos bandidos. Vamos lá. O acampamento consistia em algumas carroças, várias tendas e uma pequena fogueira de longe. Era difícil dizer se aquelas eram as carroças que buscávamos e quantas pessoas precisávamos enfrentar para pegá-las. Vamos explorar. Encontramos um... Opa, peraí. Encontramos um local escondido de onde poderíamos dar uma boa olhada no acampamento. O logístico e os suprimentos deles estavam lá guardados por um grupo de bandidos. Eles nos superam em número por algumas pessoas. Sugiro atacarmos rapidamente e com força para equilibrar a probabilidade. E se tentarmos pelo menos negociar primeiro? O que você acha, Dino? Cara... Cara, são bandidos, galera. Ahn... Vamos só atacar, mano. Eu sei o que eu estou falando. Dino está certo. Devemos pegá-los de surpresa. Mantenha a cabeça abaixo e me siga. Vambora, iniciar combate. Só tem bandido ali, mano. Negociar é capaz da gente se fuder. Matar todos os bandidos na primeira rodada. A gente ganha uma recompensa a mais. Vambora. Vamos começar. O que é o jogo? Aê! Ok, hein? Tá, beleza. Fuzileiro, espingardeiro, fuzileiro, fuzileiro, atirador, espingardeiro. Bom, vamos lá. Eu estou esperando para nós sentar o Bacardi de novo no saloon de uma gelada. Eu posso trocar de lugar com alguém? Atirador, espingardeiro. Vamos trocar de lugar com esse atirador aqui. A gente troca de lugar com ele. Mata ele. Deixa eu ver. Ela consegue... Nossa, ela consegue matar muita gente aqui, ela. Vamos matar esse cara aqui com ela. Perfeito. Agora a gente tem que se esconder. Ok. Ok. Vamos se esconder aqui com ela. Valeu super a pena fazer isso aqui. Quem mais a gente mata aqui? Mata esse cara aqui. Tá. Já dá para dar um tirão de doze em alguém aqui, creio eu. Vamos acabar com isso. Velho Bill, velho Bill, velho Bill. Vamos finalizar esse cara aqui com o velho Bill. Ou a gente anda? Vamos andar até aqui com o velho Bill. Matar aquele cara ali. Nossa, não morreu? Sacanagem, mano. Tá, vamos finalizar ele com o índio, então. Vai lá, índio. Índio Anna Jones. Esse índio é muito legal, mano. Ele ri quando ele bate nos inimigos. Tá, vamos lá. Dá para acertar dois caras com essa habilidade aqui. Mas eu não quero gastar ponto assim, não. Dá para dar um tiro de doze e pegar dois inimigos? Deixa eu ver aqui. Cara, alguém tem que morrer aqui. Meio que eu não vou conseguir fazer o que eu quero. Tá, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos ruxar para cima com a mulher aqui. Com a Flynn. Dá tiro de doze nos caras aqui. Não erra, Flynn. Ah, mano. Ele errou um deles, cara. Porra, Flynn. Não era para ter errado ninguém, Flynn. Tá, vamos vir aqui com o nosso querido Jim Carter. Eu acho que eu consigo vir aqui para cima. Ah, eu acho que eu consigo vir aqui para cá. Full cover aqui. Não, vamos vir para cá para frente. Acho que eu consigo matar esse cara aqui, mano. Não, não dá para matar dois aqui, não. Ah, não deu para matar nenhum, cara. Cara, que droga. O índio não vai matar ninguém aqui. Tá, quanto de dano o índio dá? Ele dá três de dano. O cara está tipo com seis de vida ali, mano. Dano básico, proficiência de arma. Vai dar oito? Sério que o índio vai dar oito? Vamos ver. Tá falando que vai... Ah, mano. Deu um quadro. Deu tudo errado, velho. Deu tudo errado, cara. Nossa, o cara acertou o próprio aliado com o tiro. Beleza. Pelo menos eles não viraram o índio, né? Nossa, mano. Tá bom, índio. Mata aqui, índio. Eu vi errado ali a descrição do dano que a gente ia levar, né? Que a gente ia dar nos caras. Eu vou 100% acertar todo mundo com um tirão de 12 aqui. Toma. É assim que se usa uma 12, otário. Errando os tiros aí, ó. Velho Bill. Nossa, só 25%, velho, Bill. Não é possível. Vamos usar nossa habilidade aqui. Nossa rajada de tiro. Nossa, não matou ninguém, mano. Sacanagem isso, mano. Isso é sacanagem, galera. Não matou ninguém, velho. Eu sempre pensava que até o inferno não teria eu. Ahn, old Bill. Velho Bill. Aqui ele é certo. Matou. Nossa, não matou, velho Bill. Bom, o índio matou. Bom, a gente não conseguiu cumprir o objetivo secundário. Que era matar todo mundo num turno só. Não tem problema, não. Bom, recuperamos as coisas do cara. Vambora. Beleza. Encontramos o lojista convenientemente já amarrado e amordaçado. Assim que lidamos com os bandidos e juntamos as mercadorias que ele pegara, Quando fugiu, estávamos prontos para voltar a Boontown. Descanso. Você pode curar totalmente os membros do acampamento. Ah, vamos lá, então. Vamos acampar. Ah, tem como falar com os personagens? Hum, vamos falar com a Flynn. Flynn ficou sentada sozinha olhando para o fogo e eu me sentei ao lado dela. Por algum tempo fiquei lutando comigo mesmo. Havia algo profundamente errado comigo. Eu conseguia sentir. Você salvou meu pescoço. Obrigado. Flynn olhou para mim como se eu soubesse, mas como poderia saber? Você não parece muito bem, Jean. Escute, sei que você gosta de ficar na sua, Mas o que o mamão fez com você e com o Clive foi grave. Precisamos conversar sobre isso. Isso é problema meu. Você realmente é algo mais, Jean. Você é tão maluco a tudo que não está sob o controle do seu que você não pode ver. Olha atrás, cara. Você está fazendo sombra. Caramba, eu não tenho sombra. Eu não tenho sombra. Então perdi minha alma mesmo naquele jogo. Ela se alimentou. O fogo e as chamas ficaram mais brilhantes por um momento. Olhei para trás. Demorou um pouco até cair a ficha. Ela estava certa. Não havia nada na parede onde minha sombra deveria estar. No que dizia respeito ao fogo. Era como se eu nem estivesse lá. Ninguém se importa se você acredita em uma alma ou não. O nome não importa. Não é só você. Eu também me sinto estranha. Eu ainda tenho um sombra, mas ele está olhando maluco. O que o mamão fez para nós no treino do fogo, ele perdiu todos nós. Mas você, você e... E o Kestrel. Você ganhou o pior. Quando se trata de sombra, você perdeu tudo. Caramba, mano. Perdi minha sombra, mano. Fiquei sem palavras. Perguntar sobre o passado dela. Plina é com... Ah, olha lá. Vamos perguntar. Capítulo 1. O que mais você quer saber, Jen? Eu já te disse que eu estava criada em uma orfândia. Eu escapou isso e cresci na rua de Mournwood até que eu se juntou com o circo que veio através da cidade. É onde você e o Kestrel me encontram. E é isso. Mas eu nunca conhecia meus pais. As irmãs na orfândia me disseram que um homem solano e roupas tachadas e um cara assustado me deixaram no seu portão. Eles disseram que era meu pai. E... Eu tenho a sensação de que, de qualquer forma que esses poderes de mim virem, eles virem para mim através dele. Ok. Ela foi largada no orfanato por uns caras bizarros de algum culto. Acompanhante. Capítulo 2. A orfândia estava na terra na terra. Eu te juro, aqueles nuns eram pior do que mamães e os demônios. Eles nos derrotam, nos derrotam, nos derrotam, nos derrotam por dias. Quando as coisas estranhas... Você sabe, começaram a acontecer por mim. Não um dia se passaram quando eles não tentaram me ferramar como uma doutora. Você quer saber como eu escapo da orfândia? Eu ferrami-lo. Direito para a terra de Deus. Eu comecei a ferramar e saíram em todo o caos. Eu estava quase uma adolescente então. Mas eu ainda ouço os sonhos de aquelas hábitos-vindos. Eu espero que alguns dos outros filhos também se libertaram. Mas eu não me enganquei um pouco. Caramba. Jean, valeu por falar, Flynn. Dá pra falar com o Deer. Vamos falar com ele. Ok. Carter. Como você acabou em Boontown? Isso a gente já sabe. Pergunte sobre o passado dele. Eu quero saber como que ele foi preso, mano. Por que ele estava sendo procurado. Hum, ele não quer falar. Oh, louco. Você é um homem duro. Ok. Eu vou falar. Eu venho da população dos Great Plains. Uma vez, nós fomos livres. O horizonte foi nosso. E nós perguntei à terra e ao céu. Tudo estava em harmonia para gerações não faladas. E aí, o seu jogo de pessoas. E aí, o seu jogo de pessoas. Estamos no meio do nada. E podemos enfrentar o próprio diabo em breve. Já perdemos bons homens. Então, sim. Acho que unir forças com um veterano corajoso que não pode morrer é uma ideia muito boa. Com talentos como os seus, não é como se tivesse direito de reclamar dos outros. Flynn praguejou, mas me soltou. Vambora. A Flynn é sobrenatural e ela está falando do cara que é morto-vivo, tá ligado? Como se eles fossem muito diferentes. Vou perguntar pra ele como ele morreu. Então, depois de retirar, eu morri naquela terra com a minha esposa e meu filho. Durante o longo período de minha vida, eu encontrei paz. Mas não foi durado. Um dia, um velho inimigo de mim apareceu na minha porta, decidido me afastar com a lista de gastos para ser pagados. Eu matou sete dos seus homens antes dos últimos três me assustaram e me abriu. Caramba! Jesus deve fazer muito tempo. Um dia, eu apenas me assustei naquela caixa de pão, escondido na minha casa. Em primeiro lugar, eu pensei que eu estava sonhando. Eu lembro dessa visão de um trem de morte, dirigido pelo diabo e seu próprio caminho, straight to hell. When he spotted me, he started to laugh. Laughed so hard, he woke me up. I don't know how long I was down there. An hour, a day, a week. The next thing I remember was the sounds of Schultz. Of you digging, and then I broke through. Conte-me novamente sobre sua vida. Ah, isso aqui ele já falou pra gente. Flynn tem algumas perguntas. Então, você está morto mesmo? I'm afraid so, miss. I got no pulse. I don't need to breathe. My insides have rotted away. I'm little more than dust and bone. Yet, I feel this strange power in me. I don't feel the pains from growing old anymore. I don't feel much at all. Everything seems gray, and the world tastes like ashes. Yet, here I am. I linger on. Caramba, mano. Ahn, perguntar sobre o passado dele? Ahn, ele é comparsa, vamos perguntar. I ain't proud of my past, Carter. I roamed around the whole hard west like my boots were always itching to move. Never settle down. At least not till that farm at the end. It's a hell of a tale. But I need to think some about how I want to tell it. Mmm. In my outlaw days, I ran with this gang called the Cardinals. Oh. Bloodiest damn gang in the hard west. I was young and stupid and just fucking despicable. and I loved every minute of it. To hold the gun on someone and know you have their life on the tip of your fingers. it's exhilarating. Esse velho deve ter sido uma pessoa muito ruim, mano. Vamos ver, capítulo 12, acompanhante. I love writing with the Cardinals. But it came to a bad end. Our leader, Jake, took this old book off of one of our victims and started reading it. First, he only joked about it, but then he started to quote stuff from it. Try some things with people we robbed. at the time, everyone thought it was hilarious. Me included. Ih, mano, livro de magia negra? One night, me and the Cardinals were taking it easy in this little town spending some of our hard raw decash. Jacob was bored. So he broke out that damn book of his and summoned something awful that set the town on fire and started slaughtering in the town as they came screaming out of their beds. Half of us embraced what happened. They just went right along with it. The rest of us, including me, scattered and ran. Caramba, mano. Bom, vamos descansar. Breve descanso. Vamos usar uns itens de cura aqui. Pronto. Vambora. Vamos desmontar o acampamento. Vamos entregar. Mano, os diálogos desses jogos são muito bons, galera. Eu não vou estar cortando nenhum deles, tá? Eu vou estar postando todos os diálogos para vocês entenderem as paradas. Pera, como que eu descansei? Eu gastei o que no descanso? Não ficou claro. Pronto, vamos lá. Entrar na loja. Vamos dizer que a gente fez a missão. Estamos de volta com o negociador procurado. Esplêndido. Permita-me buscar o nosso novo delegado. Assim que o canal estiver na mão dele, pegaria a recompensa. O lojista saiu correndo da loja e voltou com o delegado em questão de minutos. Entregando o antigo negociador, recebemos a recompensa. Aê, mano. Quando questionado sobre a mercadoria, mostramos que o orgulho as caixas de recuperar do lojista ficou encantado e rapidamente nos pagou bônus. Caralho, ganhamos muito dinheiro. Vambora. Simbora, galera. Missão concluída. Vamos usar a picareta agora para abrir esse lugar aqui. Com a picareta, vamos só dar uma olhada aqui no inventário. Está todo mundo com a vida cheia, né? 18, 16, 22. Está todo mundo com a vida cheia. Vambora. Com a picareta, guys, eu não preciso explodir o túnel e eu não vou perder o loot que tem aqui. Ainda bem que eu comprei a picareta, né? Vambora. Vamos limpar a passagem com a picareta. A gente vai ganhar gaita, whisky, um monte de coisa. Perdemos a picareta, ganhamos gaita, um monte de coisa. Levamos algumas horas para limpar a entrada para rastejar para dentro. Lá encontramos um cadáver de um fora da lei. Parecia que ele tinha sangrado até a morte. Ele tinha alguns itens úteis, incluindo uma gaita de prata com o nome Mervin gravado. Caramba, é do velho, mano. É os itens do velho. Vamos pegar a gaita do velho e partir. Beleza. Pegamos o loot. Valete de paus? O que é um valete de paus? É uma carta, obviamente, né? Ela dá velocidade. Olha só. Ah, eu vou colocar no índio, porque ponto de vida máximo. eu vou colocar essa daqui no velho. No velho Bill para ele tancar. E sorte, eu vou colocar no DIN. Ele fez um par. Maravilha, mano. Quando ele faz um par, ele ganha passiva, ganha mais de dano com arma quando está com bravata. Nossa, isso é muito bom, cara. Deixa eu ver aqui. Bolso cheio de ficha quando tem lealdade, amigo. Golpe de sorte é quando eu tenho um par. Ok, tá. Se eu fizer um par, eu consigo fazer com que 9 de ouros e 9 de espadas. Se eu fizer um par com os personagens, eu consigo fazer eles ganharem bônus. Maravilha, mano. Vamos lá entregar as coisas para o velho. Ele vai dizer para a gente onde a gente tem que ir. Lembrando, galera, eu estou postando dois vídeos por dia, tá? Desse jogo aqui, porque esse jogo é maravilhoso. O que essa gaita faz? Ah, é a gaita do velho. Vamos entregar para ele. Pensei que fosse algum item que a gente pudesse equipar. A gente está com bastante dinheiro, hein? 94 dólares. 94 dólares no velho Asher era tipo muito dinheiro, galera. Vamos embora. Velho Meravin. Vocês vieram... Essa gaita é sua, vovô? Vamos mostrar a gaita para ele. Velho gargalhou e pegou a gaita. Ele instalou os lábios e soprou, forçando alguma nota falsa. Ele sorriu feliz como um porco na merda. Você sabe como sair deste vale maldito? Você está bem-vindo. Agora, você sabe como deixar este maldito vale? Sempre tem a passagem o Whistle ao sul. Sei que também está bloqueada pela neve, mas é estreita. Talvez você consiga explodi-la. Isso é se conseguir um pouco de dinamite na antiga mina que fica por ali. Eu já tenho dinamite. Ouvi dizer que um grupo de bandidos montou acampamento lá. Neste caso, vocês podem tentar o caminho pela montanha. Velho Rabisco com o mapa simples na neve. assim talvez vocês possam surpreendê-los por dentro. Deve dar a vocês pelo menos uma chance de lutar. Passagem Whistle então. Beleza, mano. Obrigado, velho. O velho nos ajudou. Bom, essa passagem Whistle fica onde? Fica aqui. Fica aqui na passagem secreta. A gente não precisa enfrentar os caras. Vamos lá, galera. Primeiro vamos se preparar e vamos dar uma olhada na loja aqui, né? Ver se não tem armas para a gente comprar, equipamentos. Vamos dar uma olhada aqui. Armazém geral. Vamos lá. Olha só. Eles têm... Ah, eles têm as armas que eu tenho, né? Colt Gun. Eles têm as armas que eu tenho aqui. Vamos comprar uma dinamite. A gente estava sem. Nossa, dá para comprar cinco? Vamos comprar só mais uma. Whisky. Nossa, embriaguez. Não vou comprar embriaguez, não. Vamos comprar itens. Comida, água, remédio. vamos comprar isso aqui. É o que a gente pode usar para descansar, né? Vamos comprar mais uma picareta. Talvez a gente precise de uma picareta. Nunca se sabe. Rifle, olho de falcão. Não vou comprar, não. Já temos as armas que a gente precisa. Vamos embora. Bom, a passagem secreta fica por aqui, né, galera? Eu vou encerrar por aqui, guys. No próximo vídeo a gente volta com a missão que a gente vai fazer aqui. Esse episódio teve muita coisa interessante. Teve o diálogo dos personagens mostrando a história deles. Você teve a questão dos personagens serem... Enfim, a gente teve o diálogo das fogueiras que foi importante para mostrar a história e teve a missão do velho ali que a gente buscou a gaita e matou os bandidos. No próximo vídeo a gente volta com mais gameplay desse jogo aqui, beleza? Falou. Comentem aí, mano. Comentem aí o que vocês estão achando do jogo. E eu não vou estar cortando os diálogos da fogueira, não, mano. São importantes. Beleza? Então, falou. Tchau.